Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Vitor da McTech de Pará de Minas Hoje vou gravar um vídeo para vocês, vou mostrar uma Overlock Direct Drive das hoje Essa máquina aqui é uma excelente máquina, possui motor Direct Drive já É um motor que economiza bastante energia em relação aos convencionais A máquina que você consegue estar controlando a velocidade dela Apertou o P no primeiro parâmetro, apertou o S, setinha para cima aumenta, setinha para baixo diminui Ela vai até 5500 RPM, apertou o S confirma Uma máquina que possui parada de agulha, para a agulha parar em cima ou embaixo, de acordo com a necessidade É uma máquina que possui também luz de LED já acoplada no cabeçote Então você consegue estar controlando, desligando, controlando a luminosidade dela também Apertou o botãozinho, desligou, apertou de novo, você consegue estar aumentando a intensidade da luz Vou costurar nela aqui para vocês verem um pouco dela Uma máquina que possui um pontinho muito bacana, muito bonito, muito macinha Olha para você ver Essa máquina aqui foi vendida para peça íntima A moça vai usar ela para a produção de peça íntima Então você é uma máquina, igual para peça íntima, exige muito da máquina Então essa máquina atende muito bem, porque para não ficar saltando ponto Costura muito tecido fino, renda, largo, tudo Então assim, exige bastante da máquina Então assim, para não estar falhando ponto A questão de arrebentar ponto também, para você ver os pontinhos dela, como é que amarra bem Olha para você ver, puxou, não arrebentou, está vendo? Tem máquina que você não consegue achar um regular de ponto bacana Aperta, aí ela aperta os pontos, vai puxar, ela fica arrebentando Essa aqui já construiu uns pontinhos bem bonitinhos, bem bacanas Aqui na Maquitec também a gente já regula de acordo com o que a pessoa for trabalhar Com o tipo de material, igual essa que vai para além de rir Então já regulamos, já com a agulha mais fina Já mandamos tudo arrumadinho para o cliente, entendeu? Só chegar e usar mesmo Explicando também, né, tudo Aí pessoal, quem tiver interesse nessa máquina aqui Só entra em contato com a gente, né No 3262-9865 Ou através do WhatsApp É 937-998-22-3301 Passando todas as informações para vocês Aqui, pode chamar a gente no WhatsApp Que te falamos mais sobre essa máquina Pessoal, obrigado pela atenção Tenham um bom dia